O Alesp Notícias, primeira edição, está de volta e hoje tem reunião marcada entre os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui na Assembleia Legislativa e agora eu volto a conversar com a nossa repórter ao vivo, Amanda Nascimento, que nos traz detalhes então dessa reunião. É isso mesmo, Amandinha? Isso mesmo, Júlia. A partir das duas horas da tarde, o nosso público pode então acompanhar essa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor que tem na pauta oito itens para serem analisados em ambiente virtual. Mais uma vez vou destacar aqui para o nosso público algumas propostas. Projeto de Lei 891 de 2014 do deputado Edmir Chediro, Democratas, que dispõe sobre a aplicação de penalidade às instituições que não procederem à baixa do gravame sobre veículo automotor nos prazos legalmente fixados. Outra proposta que também pode ser analisada, Projeto de Lei 121 de 2019 do deputado Roberto Engler do PSB que obriga as montadoras de veículos por meio de suas concessionárias ou importadoras a fornecerem um veículo similar no caso de necessidade de reparo que dure mais de oito dias úteis. Então como eu disse, essas duas propostas estão na pauta dessa reunião que começa logo mais às duas da tarde. Então o nosso público acompanha tudo pela Rede Alespe e na sequência os nossos repórteres trazem os destaques. E eu volto aqui em breve no Alespe Notícias com mais detalhes da nossa agenda do dia. É isso mesmo, Amanda Nascimento. Você fez uma ótima ressalva. Tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista, a Rede Alespe transmite na íntegra e claro, depois os nossos repórteres trazem aí também uma reportagem. Tudo fica onde, Amanda? Também tem tudo na íntegra lá no nosso canal no YouTube, então o nosso público tem muito conteúdo para acompanhar aqui na Rede Alespe. É isso mesmo, Amandinha. Até já, tá bom? Até já.